Cuba prepara-se para virar a página há quase seis décadas com o Castro no poder. Depois de Fidel, que morreu em 2016, é agora a vez de Raul retirar-se aos 86 anos. A Assembleia Nacional Cubana iniciou esta quarta-feira a votação e o sucessor já está escolhido. Miguel Díaz-Canel, até agora vice-presidente do país, foi indicado como o único candidato para a votação dos deputados do novo parlamento. Prestes a completar 58 anos esta sexta-feira, Miguel Díaz-Canel faz parte da primeira geração de políticos cubanos nascidos após a Revolução de 1959 e a queda de Fulgêncio Batista. Díaz-Canel é engenheiro eletrónico e integra o Comitê Central do Partido Comunista de Cuba desde 2003. Muitos analistas consideram o anunciado sucessor uma solução de continuidade do castrismo, embora muitos jovens cubanos defendam mudanças. A oficialização de Miguel Díaz-Canel como sucessor de Raul Castro será feita até esta quinta-feira.